Bom dia, graças e paz. Eu sou Elizabeth, esposa do pastor Alexandre, da Congregação Coenonia da Comunidade da Mangueira. Estamos nesta incumbência, nesta manhã de domingo de escola bíblica, de trazermos um pouquinho dos nossos compartilhamentos sobre a lição de hoje. A lição de hoje, ela nos fala sobre o livro de Juízes, onde temos lá, após a conquista e a ocupação da terra, é a lição número 7, texto bíblico básico é Juízes capítulo 1 e Juízes capítulo 2. O nosso textual está em Juízes 2, capítulo 2, versículo 10, que diz, Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça nesta manhã. Muito obrigada pelo momento que estamos aqui para compartilhar um pouco da tua palavra. Nos ajude, nos inspire e que essa palavra, Pai, possa alcançar vidas e que haja transformação pelo poder que há no seu nome, no nome de Jesus, e que todos possam ser abençoados para a glória do teu nome. Amém. Então, vamos lá. Então, antes de adentrarmos a história do livro de Juízes, eu separei um contexto histórico, o propósito desse livro e as partes que compõem este livro, que é o livro de Juízes. Contexto histórico. Os acontecimentos deste livro cobrem turbulento período da história de Israel, que vai de 1380 a 1050 a.C., da conquista da Palestina ao começo da monarquia. Embora a terra tivesse sido conquistada e ocupada, de modo geral, sob a liderança de Josué, muitos bolsões de resistências cananitas haviam sido deixados para que as tribos os destruíssem individualmente. O livro de Juízes descreve estas lutas, transcorrida quando Jaelita tentava completar a sua ocupação da terra. Os Juízes eram líderes civis e militares, que exerceram autoridade durante este período, em que Jael era uma confederação praticamente sem estrutura. Alguns dos Juízes foram contemporâneos, já que não exerciam sua autoridade sobre toda a terra. Qual o propósito do livro de Juízes? Historicamente, o livro serve como um elo entre a conquista da Palestina e a monarquia. Teologicamente, oferece muitos exemplos do princípio de que a obediência à lei trazia paz, ao passo que a desobediência significava opressão e morte. Espiritualmente, a fidelidade de Deus em perdoar seu povo arrependido é vista mesmo nesse período, quando, abre aspas, cada um fazia o que achava mais reto, fecha aspas. Juízes, está lá, capítulo 17, 6, capítulo 21, versículo 25. Então, aqui está o contexto histórico e o propósito. E o contexto do período dos Juízes, o contexto político, ele é o capítulo 1. E o contexto espiritual é o capítulo 2. É o que vamos agora abordar. Abordaremos o capítulo 1, que vai falar sobre as conquistas da terra, as terras que não conquistaram, e as tribos que se levantaram neste momento. Os versículos 1 e 8, do 1 ao 8, vão registrar as vitórias anteriores de Judá e Simeão, enquanto o restante de todo o capítulo é o registro de inúmeras derrotas. Essas duas tribos conseguiram tomar Bezeque, está no versículo 4, do capítulo 1 de Juízes. Conseguiu Jerusalém, capítulo 1, verso 8, Hebron, capítulo 1, verso 10, Debi, capítulo 1, verso 11, Zefat, capítulo 1, verso 17, Gaza, Asquilom e Ekron, capítulo 1, verso 18, e também a casa de José, que toma Betel, que está no capítulo 1, verso 22. Mas o resto das tribos não conseguiram expulsar o inimigo. O que se iniciou com uma série de vitórias lideradas pelo Senhor, terminou com uma série de concessões feitas pelas outras tribos. Judá conseguiu expulsar algumas tribos. E o que aconteceu com essas tribos? As estruturas esboçam várias tribos que deixaram de expulsar os seus inimigos da terra, comprometendo os seus valores, comprometeram os seus alvos com trágicos resultados. As tribos que não se comprometeram com o Deus de Israel, elas comprometeram os seus alvos. Então elas tiveram resultados trágicos. Os comprometimentos. A tribo de Benjamin deixou de expulsar os Jebuseus. Manassés deixou de expulsar os Cananeus. A tribo de Efraim deixou de expulsar os Cananeus. A de Zebulon deixou de expulsar os moradores de Kitron. A de Dan deixou de expulsar os Amorreus. A Ser deixou de expulsar os moradores de Acom. A Ser também deixou de expulsar os Cananeus. Naftali deixou de expulsar os moradores de Bet-Semes. Quais consequências com isso? Casamentos mistos e fé diluída, apatia espiritual, divisão espiritual, conflito entre tribos, derrota e falta de proteção. Os moradores se tornaram armadilha, deixaram de morar na terra que Deus havia destinado para eles. Então, é essa história que retrata o capítulo 1 do início de Juízes, os fracassos dos israelitas. Então, eles começaram, de uma certa forma, com ganhos, porém, ao passar o tempo, eles deixaram o Senhor Deus de lado. Então, esse registro desse capítulo, ele vem dizendo sobre isso, que Israel deixou o nosso Deus de lado. As tribos buscaram outros momentos. E, com isso, adentraremos ao capítulo, ao próximo tópico, que é o tópico número 2, que diz assim, O anjo do Senhor repreende os israelitas, que aí já vem a parte espiritual. Como eu relatei, discorri, porque o tempo não é nosso inimigo aqui, nós vemos que no primeiro capítulo há um contexto muito político. Guerras e mais guerras, alianças, que não eram alianças concedidas pelo Senhor. E, com isso, eles tiveram grandes resultados trágicos, totalmente trágicos. E, no capítulo 2, o anjo do Senhor repreende os israelitas. O anjo do Senhor, no capítulo 2, que aí é o contexto espiritual, o anjo do Senhor relembrou a promessa feita aos pais dos israelitas, que era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Ele lembrou, os israelitas, o que Deus havia dito. Está lá em Juízes, capítulo 2, 1, parte B. Nunca desfarei minha aliança convosco. Então, os israelitas tinham essa promessa. Ele disse para não fazer aliança com os habitantes daquela terra. Era para derrubar os seus altares. Infelizmente, a voz de Deus não foi obedecida. Então, eles não se achegam ao Senhor. Quando há desobediência, há um afastamento daquilo que Deus quer. Eles deixaram o Senhor e seguiram outros deuses. É o que relata o capítulo 2. A religião dos cananeus era horrivelmente perversa, com práticas obscenas, demais para serem discutidas. A adoração a Baal e a Astaroth infestou Israel ao longo de sua história. Quando isso entra na vida dele, fica difícil de exterminar. Durante centenas de anos, a nação, em vez de usufruir, entre aspas, o descanso, que Deus prometera, entrou e saiu da escravidão, com apenas períodos ocasionais em que usufruíra do descanso do Senhor. O julgamento, todas as vezes, era tão severo que no fim. A nação gemia para Deus. É muito triste que as pessoas se voltem para o Senhor quando estão com problemas. Quando não estão com problemas, elas esquecem do Deus vivo. Quando o juiz morria, a nação se rendia no pecado. Então, hoje, nós vemos esses fracassos em cristãos confessos. Às vezes, nós, em vez de derrotarmos o inimigo, fazemos concessões e deixamos o inimigo levar-nos para baixo. Com frequência, desobedecemos deliberadamente a palavra de Deus. E muitas vezes, fracassamos em amar o Senhor e a chegarmos a Ele por meio da nossa fé. Então, em um período muito breve e rápido, nós tivemos aqui, nós temos contexto em que Israel tem um contexto político no primeiro capítulo e no segundo capítulo, ele tem a repreensão. Mas, mesmo assim, Israel não se volta para Deus. Mesmo assim, ele passa dificuldade porque ele não o obedeceu. Ele não atentou-se para aquilo que Deus quer. Agora, indo para a nossa conclusão. Podemos aprender muitas lições nesse início dos capítulos de Juízes. Após a conquista e ocupação da terra, percebemos um declínio na adoração ao Deus de Israel. O povo começou a aproximar-se de ídolos feitos por mãos de homens. O verso 10 menciona que nasceu outra geração que não conhecia o Senhor e nem a obra que ele fizera. Triste realidade, né? Que o povo de Israel desfrutou. E é um sinal de alerta para todos nós. Precisamos sempre lembrar a próxima geração dos feitos e maravilhas do Senhor. Para não corremos o risco de levantarmos uma geração como esta geração de Israel. É preciso sempre enfatizar a importância da leitura da palavra de Deus numa vida de santidade e oração. Falar da importância da frequência aos cultos e ao estudo das escrituras. Somos responsáveis pela próxima geração. Eu e você. O que fizeram conosco, devemos fazer com a próxima geração também. Deuteronômio 6, que diz sobre a necessidade de inculcar na mente dos nossos filhos a respeito de quem é Deus. A verdade é que deveria ser guardada e obedecida era o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Vivemos em uma sociedade em que afirma não existe Deus. Estamos rodeados daqueles que afirmam a existência de deuses que nunca existiram. Dentro desse contexto é que precisamos manter a nossa fé viva no único e suficiente Salvador e Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que permitiu a chegada dos juízes para trazer o povo uma vida de piedade. Então, aqui, nós, com esse breve relato dos capítulos de juízes, nós aprendemos a obedecer, aprendemos a ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Aprendemos que não devemos fazer alianças, concessões, quando Deus não está neste negócio. E, muitas vezes, na nossa caminhada da nossa vida cristã, nossa vida pessoal, nós fazemos alianças, nós fazemos concessões com deuses. Nós, no tempo de hoje, precisamos nos comprometer com o Deus vivo. O livro de juízes é um livro que vai significar comprometermos com o nosso alvo, o nosso alvo é Jesus. Que possamos, hoje, repensar. Eu convido a você a voltar depois, a ler com mais tranquilidade o capítulo 1, que é onde as guerras e as concessões, as alianças, que não foram da vontade de Deus, e as consequências. E, no capítulo 2, quando o Senhor repreende, quando o Senhor nos ajuda a nos seguir a Ele, o Senhor nos convida, no capítulo 2, assim como Ele convidou Israel a se achegar a Ele, a se achegar a Ele, não fazemos concessão, porque não existe um outro Deus além do nosso Senhor. E que mais precisamos ainda passar aos nossos filhos, passar aos nossos netos, passar à nossa geração, que não podemos passar de nós, sabe? Esse Deus vivo, que devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a não fazer concessões, a não se aliançar com Deus, Deus que é o nosso Deus. Que possamos, nesta manhã, igreja, que você, ouvinte, que você possa entender que não existe outro Deus, além do nosso Senhor, nosso Deus. Aquele que está acima, acima de nome, que é sobre todo nome. E só a Ele devemos nos aliançar, só a Ele devemos obedecer, só a Ele devemos render honra, só a Ele devemos render obediência. A Ele e a Deus há mais nenhum. Que você possa, que essa palavra possa entrar no seu coração. E que o Senhor possa fazer morada, que possa trazer mudança. A que Deus que eu estou me aliançando no meu trabalho, na faculdade, na minha vizinhança. Que Deus é esse que eu estou me aliançando? É o Deus que eu sirvo, não é? Se não for, volte, volte, volte para o caminho. O caminho é Deus. E a palavra de Deus é clara, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se volte para Deus nesta manhã. Que Deus te abençoe. E vamos orar mais uma vez. E eu vou orar agora, pedindo que o Senhor alimente a sua mente e que você se volte para Deus. Senhor, nesta manhã, obrigado por essa rápida mensagem do Livro de Juízes. Ó Deus, e que este ouvinte, que essa ouvinte, possa se voltar para Deus. Que possa haver um chamado divino. Que ela possa rejeitar todas as vozes de outros deuses. E que ela possa se render ao único Deus, que é o Senhor. E a nós, que somos cristãos. Que possamos passar a outra geração. Ó Pai, o verdadeiro Deus. No nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Que Deus te abençoe.